Michele viveu por anos atormentada pela violência sofrida dentro de sua própria residência. Mas hoje, depois de participar das terapias no projeto Acolhendo Mulheres, conseguiu reconstruir sua autoestima e superar os traumas. Tanto que a vendedora comemora ter conseguido romper esse ciclo. O projeto tem me ajudado muito a superar, porque é até difícil falar quando nós somos vítimas de violência doméstica, é difícil a gente falar sobre isso. E através da terapia especializada, do trabalho da psicóloga, da Malena, eu tenho conseguido reconstruir a minha autoestima, tenho conseguido superar os traumas, porque a gente sai muito traumatizado de uma situação dessa, muito traumatizada. Muito agradecida por esse projeto, realmente tem me ajudado muito, 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 tem me fortalecido. Eu tenho realmente recuperado a minha autonomia, minha autoestima. E proporcionando essa rede de solidariedade às vítimas de violência doméstica, essa psicóloga oferece de forma gratuita ajuda profissional com terapias totalmente online, via rede social, com a necessidade apenas de um cadastro disponível no endereço arroba projetoacolhendomulheres.pi Essas mulheres podem me procurar por lá, e lá na bio desse Instagram, existe o link que é o contato direto que elas têm comigo. E aí elas podem solicitar esse atendimento psicológico, e não só através, não só elas, mas amigos, familiares, que sabem que tem uma mulher em situação de violência, também pode entrar em contato comigo para indicar um atendimento para essa mulher. A psicóloga chama atenção ainda para a necessidade do cuidado constante com a saúde emocional e faz o apelo às vítimas. Você, mulher, que se vê em uma situação de violência ou que não reconhece, lá nessa minha página do Instagram, tem vários posts. Como reconhecer que você está num ciclo de violência? Você pode entrar em contato comigo para, se você quiser, fazer um atendimento psicológico. E não só, como eu havia dito, não só mulheres que estão em um relacionamento, em uma situação de violência, mas mulheres que já passaram e até hoje estão sentindo os efeitos, as consequências desse ciclo de violência.